E aí tio Chico, beleza? Oi Marcelo! Então cara, meu nome é João, eu já acompanho o teu canal há bastante tempo, há mais de 3 anos, e inclusive eu comecei a pilotar vendo teus vídeos, eu comprei uma Fazer 250 como primeira moto, assisti seus reviews sobre ela, foi muito importante para eu poder começar no mundo das duas rodas, e inclusive já te encontrei pessoalmente aqui no final do Groove Bar, falei contigo, você sempre foi gente boa. Um beijo! Um beijo inclinado por ela, de repente pegar uma ousada, e a questão do preço da manutenção das duas, daí eu queria saber o que você acha a respeito. Um abração para você! Caramba João, eu tenho algumas dicas para você João, primeiro, eu estou muito, assim, super recomendo você comprar uma CB500F usada, tá? Show de bola. Sabe a procedência da moto? Se você conhece o dono, sabe a procedência? Porque olha, João, uma coisa que eu fui aprendendo no decorrer dos anos, é que tem muito, muita gente que cuida bem da moto, e quando vende, vende uma joia, a moto às vezes é pouco rodada, moto pouco rodada não quer dizer bem cuidada, tá? Porque tem muita moto pouco rodada que está lá se desgastando, né? É porque as coisas ressecam, tá? Borrachas ressecam, dependendo de como essa moto foi acomodada, a moto pode ficar, a moto está se deteriorando lá parada, tá? Moto boa é aquela moto que é usada, né? Que ela está sempre em funcionamento, é igual corpo humano, né? A gente tem que estar em movimento. Então não quer dizer que moto pouco rodada é moto bem cuidada. E também não quer dizer que moto muito rodada seja uma moto saudável, né? É o meio termo, tá? E aí, Tio X, qual o meio termo? Geralmente o brasileiro, ele roda 10 mil quilômetros ano. Então já dá pra vocês terem uma noção de uma média de quilometragem. E aí tem motos de 50 mil quilômetros que estão ótimas. Tem motos de 100 mil quilômetros que estão ótimas. Depende do dono, depende do ano, depende da procedência. Eu geralmente não recomendo motos de 100 mil quilômetros, mas por exemplo, vou dar um exemplo, não tem nada a ver com o comentário do João. Uma relíquia que você queira comprar uma, sei lá, tem uma moto que eu tenho paixão pra ter algumas, né? Mas é uma XT600. Se eu achar uma XT600 de 100 mil quilômetros impecável, que eu sei que o dono tem todas as manutenções feitas e o cara é de procedência, eu compro. Eu já comprei um carro de 100 mil quilômetros com um amigo. Eu conheço a pessoa. A pessoa é amigo. Eu voltei dirigindo de São Paulo pra cá, recentemente. Foi o meu Focus. E nunca tive problema com esse carro. Comprei o carro com 100 mil quilômetros. E o carro que só rodava em rodovia. Só rodava em rodovia. Então eu sabia da procedência do carro. Comprei. Então é muito complicado eu generalizar, fazer uma dica generalizando. Por isso que eu tenho que tomar todos os cuidados, porque eu tô falando pra muita gente. E tem pessoas que, ah, então o tio Chico falou que pode comprar moto de alta quilometragem. Por isso que eu tenho que entrar nas minúcias. E internet não é fácil, né? Você comunica, um entende uma coisa, outro entende outra. Então por isso que às vezes parece que eu estou sendo prolixo, mas não. Eu não tô sendo prolixo. Eu sei muito bem porque eu tô aqui há sete anos na internet. Então, João, moto usada, se você realmente tem um mecânico de confiança, se você sabe a procedência dessa moto. Então pouco recomendo motos usadas quando o valor agregado é maior. Quando você paga, sei lá, vai pagar 35, 40 mil numa moto dessa. Cara, pensa bastante. Muito cuidado com quem você vai comprar. Qual a procedência da moto, tá? Seja uma Z650, uma Z500 que você quer, que é zero, é lançamento. Ou uma CB500F usada. Muito cuidado. Aí no caso de uma Z500, show de bola, moto legal. Mas eu tenho uma sugestão. A Kawasaki, ela não tá tão interessante assim nos preços. A Z500, ela não veio num preço muito interessante, muito convidativo. E aí eu tenho uma sugestão pra você. Hoje, eu não tenho problema nenhum com a Z500, tá? Eu gosto dessas motos, eu acho legal. Eu gosto. Mas hoje eu tô entendendo muito mais vantajosas duas motos no mercado. Que aí eu recomendo pra que vocês planejem juntar mais dinheiro e comprá-las. Porque quem compra uma CB500 ou uma Z500 quer uma moto de média alta. E aí você subir pra 600 cilindradas ou 700, 800 cilindradas, dá no mesmo. É diferente quando você quer uma baixa cilindrada. Lembrando que aqui no Brasil, baixa cilindrada até 450 cilindradas, ok? De acordo com a Fena Brava e a Abraciclo. 450 cilindradas, baixa cilindrada. Passou disso, média, alta, certo? Então são duas motos que eu tô recomendando demais aqui. Pelo preço. O custo-benefício. Sendo que uma delas não é tão confiável. E a manutenção é mais cara. Mas o preço está... E o conjunto embarcado, na minha opinião, é melhor. E aí o primeiro eu vou dizer a que eu mais indico pra vocês. Que é pelo custo-benefício. Que é a GSX8S, João. Hoje aqui em Salvador, a GSX8S na Guimarães e na Líder. Ela tá custando... Hoje eu fui lá. Tá? 53.500. Eu vi uma preta. Toda preta. Lá na Guimarães tem uma azul e branca. E na Líder tem uma toda preta. Cara, a preta. Eu achei azul e branca. Achei linda. Mas ela tem detalhes azuis que destacam aquele bloco óptico que é meio estranho. Aquela parte da frente da moto é meio estranha. Agora a roda, a treliça em azul. Achei linda. Essa moto tem 53 cavalos. Desculpa. 83 cavalos. 83. A Vestron tem 84. Ela tem 83 cavalos. E ela tem 8 kg de torque. É um absurdo. 8 kg de torque, amiguinho. E 83 cavalos. E ela é completinha. Controle de tração, ABS, ABS, cornering, sei lá o que. Tem um monte de coisa legal. Tem mapas de potência. Completinha. A Suzuki mandou bem. Entregou aí o básico do que a maioria das motos estão entregando. E hoje eu vi uma preta lá na Lida. Eu tava lá gravando na Lida. Cara, eu fiquei doido. Eu gostei. Então a GSX8S, ela acaba valendo mais a pena. Porque ela tá um pouco ou igual o preço de uma CB500F, galera. CB500F eu acho que é 50 mil. Você bota mais 3500F, você leva uma moto 33 cavalos mais potente. Por isso que eu digo a Honda. Ela tá louca. Então, mesmo que você, João, pense assim. Mas eu vou pagar 40, vou pagar 45 na ousada. Cara, junta mais dinheiro. Junta mais grana. Pega uma Zero, uma GSX8S. Você vai ter moto. Você não vai se preocupar. Mesmo o motor sendo um motor novo. A gente sabe da Suzuki que esses motores são muito confiáveis. Eu faria isso, tá? Eu não iria pra Z500. Não estou dizendo que são motos ruins. Muito pelo contrário. Qual o melhor motor hoje? Tipo, pra rodar na cidade. Aí, João, tem outro porém. Se você quer rodar mais na cidade e rolê de final de semana. A CB500 é melhor mesmo. Porque ela vai entregar mais economia. É um absurdo esse motor. Econômico pra caramba. Entrega tudo. É um motor muito bom. Sabe? É um dos melhores. São dois dos melhores motores, na minha opinião. É o da MT07 e esse. Em relação à economia. Mas, cara. Se você quer uma moto pra se divertir mesmo. Legal. Pagando um preço. Você está dizendo. Não, cara. Eu estou pagando uma moto que eu vou me divertir pra caramba. E esse é o propósito. Eu iria de GSX8S. Praticamente o mesmo preço. Suzuki. Ou, a segunda opção. Uma Trident 660. Eu iria numa dessas duas. E aí, qual o ponto da Trident 660? Ela não é tão confiável quanto a Suzuki. De longe ela não é tão confiável. A Suzuki é muito mais confiável. Muito mais durável. A Trident, ela já tem dois anos de mercado. É uma moto que já está legal. Teve um recall recente. Que, inclusive, meu amigo Edu, ele me mandou. Me alertou desse recall. Mas é uma moto que poucos problemas apareceram, problemas sérios. Eu acho que ela já teve dois recalls. A gente sabe que Triumph não é uma marca muito confiável em relação a eletroeletrônica. Eu falo isso como proprietário de Triumph, tá? De boas. E eu comprei consciente disso. Comparado a uma Suzuki, uma Triumph não é confiável. Da mesma forma de uma Suzuki. Mas são motos que a Triumph, ela é muito agressiva no preço. O preço e a eletrônica que a Triumph entrega. E é isso que me atraiu na Triumph. Porque ela entrega muito mais eletrônica. Muito mais tecnologia. Muito mais design. Muito mais beleza. Muito mais ergonomia. Então, ela entrega um conjunto que lhe, sabe, lhe seduz muito mais. Mas, no caso da Trident, ela tem Quick Shifter, a versão tributo, que eles estão vendendo agora. E por R$ 49.990. R$ 50.000. R$ 3.500 a menos que uma GSX-8S. Por R$ 50.000, você tem uma moto com Quick Shifter, controle de tração, mapas de potência, painel TFT. Se bem que não é TFT, não. Acho que é um LCD misto com TFT. Tem uns negócios lá TFT. Não é um painel 100% TFT, não. É um misto, tá? Eles têm uma parte lá com TFT e uma parte com LCD. Eu acho que é misto esse painel. Mas, ainda assim, é uma moto que tem Quick Shifter, cara. Mas, agora que eu estou lembrando, eu acho que a GSX-8F também tem Quick Shifter. Eu não sei se é a V-Strom ou a GSX-8S. Então, quem estiver no chat que puder me corrigir, por favor, me digam aí, tá? Eu acho que tem também. Eu acho que a Suzuki botou. Então, assim, cara, ela está R$ 3.000... Gente, olha que absurdo. A GSX-8S, ela tem 83 cavalos. A Trident 660 tem 81. O Eduardo Ribeiro está me dizendo que tem, sim. A GSX-8S tem Quick Shifter. Obrigado, Eduardo. Então, tem sim. Eu lembrei que eu estava anteontem lá na Guimarães e o Lucinho falou comigo isso, né? Falou tanto a V-Strom quanto a GSX-8S. Muito obrigado, tá, Eduardo? Então, também tem Quick Shifter ou Quick Shifter. Então, ambas as motos têm o Quick Shifter. O que é Quick Shifter ou Quick Shifter? É você poder passar a marcha sem apertar a embreagem. Tanto para baixo quanto para cima. Não precisa apertar a embreagem. Isso é um item de performance. Então, são duas motos que custam o mesmo preço de uma CB500F. Que tem 50 cavalos e só tem ABS. Não tem nem controle de tração. É praticamente o mesmo preço. A Z500 é um pouco mais barata. Eu não me recordo agora o preço certinho. Mas ela custa menos de 50 mil reais. Mas também só tem isso. Entendeu? E um painel TFT. Não faz sentido, galera. Essas marcas, elas estão muito fora da realidade. Muito desconectadas. Então, quando vem a Suzuki e entrega uma moto... Obviamente, gente, vai ter que juntar mais dinheiro, tá? Vai ter que juntar mais dinheiro. Mas vale a pena. Quem tem 50 mil, 40 mil, quer pagar uma moto usada... Para, pensa, deixa o dinheiro aplicado, espera, junta... Comprou uma motão, cara. Comprou uma motão. Tem 50 mil? Compra, trai, dente, meia, meia, zero. É o preço de uma CB500F, galera. Não faz sentido comprar uma CB500F. Ah, tio Chico, mas o seguro é mais caro. É mais caro. Ah, tio Chico, a manutenção é mais cara? É mais cara. Mas você vai ter mais moto. E é o tipo da moto que é para brincar. Não é uma moto para o dia a dia. Pô, tio Chico, mas eu quero uma moto para o dia a dia. Então vai para a CB500F e paga 50 mil. Aqui em Salvador é mais caro. Um pouco mais caro, eu acho. Eu não vejo sentido você pagar 50 mil na CB500F. Mesmo eu... Esse motor, para mim, é aclamadíssimo. Mas não faz sentido. A Honda, ela abusa. Essa moto, gente, a CB500F, sinceramente, era para estar custando 35 mil reais essa moto. Ela não era nem para chegar a 40 mil. Ela tinha que custar 35 mil reais. 35 e a CB500X, 38. É sério, gente. Não era nem para passar dos 40. São motos de 50 cavalos, galera. Não tem nenhuma, nada. Não tem controle de tração, não tem nada. Aí quando você vai para uma Triumph, A Trident, 81 cavalos, tudo. Quick Shifter, controle de tração, mapa de potência, ABS também. Painel que tem um misto, né? LCD com TFT. Uma moto com relação peso-potência absurda. Aí você vai para a GSX-8S. Ela é mais pesada do que a Trident. Mas ela tem 8 quilos de torque. Gente, esse torque dessa moto é absurdo. Esqueçam a questão da beleza. Ah, tem gente que acha ela feia, é horrorosa. Gente, ela tem 8 quilos de torque. Eu testei esse motor em Interlagos. É absurdo. Ela tem um sistema de ABS, de curva, que é maravilhoso, que eu testei lá, tá? Em Interlagos. Vocês vão assistir no vídeo que eu fiz com a V-Strom, que eu estou perdendo uma curva. E eu estou dando pequenos toques no ABS para poder fazer a correção. E também freando, tá? O ABS. Ele vai corrigindo, sem distracionar. Eu percebi isso. Tem lá na GSX-8S. Tem mapa de potência. Tem um painel TFT. Então hoje a Suzuka está muito agressiva. A Trav está muito agressiva. Então não faz sentido. Então para quem está buscando o Z500 e a CB500F, minha sugestão, junta mais grana, pega a Suzuki ou a Triumph. Das duas, qual a racionalmente, eu indico mais racionalmente. GSX-8S em primeiro lugar, por todo o conjunto de maior confiabilidade. Segundo lugar, Trident. Mas meu gosto, Trident. É uma moto mais leve, mais bela. O conjunto é mais harmônico. Eu prefiro mais o design da... A Trident, ela tem um design mais clássico. É uma questão de gosto, tá? E ela é mais barata, 3.500 reais. As notícias tem em vão Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe se dá pra comprar O mundo gira tão depressa Respira fundo e lembre-se Da regra de três passos pra não se lascar Respira Preciso da moto Como manter Preciso dela agora O manual do DG pode te salvar Põe os pés no chão Eu preciso de moto Eu consigo manter Eu preciso do moto agora O boleto vai chegar Esqueça o que força Na dama do celular A notícia Lembre da parcela que vai chegar Lembre da parcela que vai chegar Lembre sempre de quem vai pagar Faça um favor pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre das três regras Do manual do DG chegou Pra não se lascar Respira Preciso da moto Vou manter Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os pés no chão Eu preciso de moto Eu preciso manter Eu preciso da moto Agora Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Oh 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 Oh